E aí, pessoal, bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos para mais uma aventura aqui do Tião da Mata. Pessoal, a gente está indo num local muito, segundo o relato, assombrado, mas não deixei de passar por aqui para me estar mostrando para vocês essa igreja aqui, também muita histórica, muito antiga. A gente está passando por aqui para mostrar para vocês e vamos chegar até esse local lá, minha gente, onde o segundo relato é um lugar muito assombrado. Então, minha gente, eu estou mostrando para vocês um pouco aqui dessa igreja aqui, uma igrejinha muito antiga, já está tudo abandonado aí. Olha para vocês verem aqui o cenário, como é que está aí, minha gente? É um lugar muito, muito antigo, que segundo o relato, a gente vai ver aí um cemitério em volta aí, ver se nós conseguimos achar, porque não fazemos isso, nós não conseguimos achar, mas olha aqui, olha, minha gente, como é que está isso aqui, olha. O tempo que foi de espada isso aí, minha gente, é antigo mesmo, é, ficou mesmo uma ruína mesmo, muito lindo. Até a cruzinha dela lá já está no limpo, não tem cobertura mais nada, já está no tempo, logo isso aí não vai ter mais nada. Então, é bom a gente estar mostrando essas coisas para vocês aí, minha gente, o que está aqui é muito bom, porque muita gente não mostra isso aí. E vamos lá, minha gente, vamos às aventuras. E vamos lá, minha gente, até agora não localizei nada que fosse parecido alguma coisa com o cemitério. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá. Não acredito que não deu um sinal aqui, a única coisa que eu vi aqui que pode, pode ser algo que tem alguma coisa com o cemitério, lá embaixo, vamos lá. Lá embaixo lá tem, tem uma, para passar para eu não passei, vem aqui, olha, tem um, tem um sénio aqui, olha, acho que vou criar março dentro, aí, olha, minha gente, Acho que estou colocando a minha luva no bolso, vou poder colocar ela ali pegando alguma coisa aí. Não tem mais alguma coisa aqui minha gente, devia ser flúor ou alguma coisa, não sei. Esse aqui é um vaso, esse aqui é outro vaso, está caído e não vou botar não, tem que pegar minha luva. Deve ser por aí alguma coisa, mais ou menos, que a gente está buscando aí minha gente, não consegue encontrar um sinal que a gente entenda que pode ser um cemitério. Vamos à luta aí minha gente. Vai pior mesmo, mais um sinal aqui, mais um sinal aqui pessoal. Supostamente seja alguma coisa, opa arranquinha, parece que tinha um banheiro de volta, coitadinha aqui. De repente pode ser alguma coisa, cemitério, vai saber né, ninguém sabe disso aqui. Mais um vaso ali plantado, alguma coisa, então está indicando aqui minha gente. Vou ver aqui ó, aqui ó pessoal, mais um, mais um tipo de um vaso também. Do que é isso? Alguma coisa pitowqui? O que é que eu não sei? Ué, ué Esse negócio aqui eu acho Vamos ver, vamos dar mais uma pesquisada Mas eu acho que é livre Eu acho que é esse negócio aqui Já tá Mas olha, o tio ainda mata doido Aí eu ensino aqui Como é que eu vou colocar aqui E mostra aqui pro pessoal Mostra bem, eu odeio do outro lado Que deu um negócio aqui interessante Aí olha minha gente Coisas plantadas isso aqui ó Muito antigo também Ele já se entregou Tá só as parasitas nele aqui Ó E é coisa que foi plantada né gente Muito antigo O dedinho aqui Ele dá uma folhagem Então pode ser coisa esplantada Dentro de cima Olha aqui ó Olha aqui ó Olha o que eu tinha que fechar aqui minha gente Olha que coisa linda esse tronco aqui ó Também dentro desse negócio aqui pessoal Olha isso ó Isso aqui pra quem sabe decorar isso aqui ó Fica muito lindo Mas vamos deixar no lugar dele Vamos ir pertinho assim né Vamos ver Vamos ver aqui pertinho Olha o outro tronco aqui ó Não pegou nada Mas deve Olha o outro tronco aqui ó A batida aqui ó Dizinho aqui ó Aqui ó rapaz Vem com um negócio aqui Vem lá rapaz correram Eu tava muito lá embaixo aí ó O corrente é comprido de comer com o aparelho, para botar por fora aqui, olha aí, olha minha gente, deixa eu dar uma limpada aqui, olha só, rapaz, Pai Nosso que está aí no céu, é minha gente, oração do Pai Nosso, olha isso, olha, estamos no rastro, vou guardar aqui, olha minha gente, estamos em uma pesquisa boa, estamos no rastro, vamos lá. Não acredito que eu passei o aparelho desligado, pelo amor de Deus, pode passar de novo, será que eu desliguei ele na hora que eu coloquei ele para cá, não, acho que eu desliguei ele na hora que eu coloquei ele, esse é Pai, me ajuda, me ajuda, vamos marcar aqui, deixar a cordadeira em cima, vem aqui ó Rodrigo, vem do lado de cá, vou te mostrar aqui minha gente, vou deixar o aparelho, vou desligar, eu marquei o sinal ali, ó pessoal, ó, não vou abrir muito ele, que é perigoso, tem uma cobra ali dentro, estou vendo um ninho lá, quem vai saber que não tem um jaracuçu, e fica isso, não me deve nada, nem eu devo para você, olha aqui ó Rodrigo, olha aqui ó Rodrigo, olha aqui no pé dele, olha aqui ó Rodrigo, mostra aqui para o pessoal, olha minha gente, não vou nem nem apanhar a mão, olha o Rodrigo que mostra aí, olha, que coisa linda, um tronco cheio de orquídea, peraí, aqui ó vô, tem um negócio aqui ó, é mesmo rapa, peraí, não apanhar a mão, está sem luva, caraca, olha aqui Rodrigo, faz aqui, vou pegar, olha aqui ó minha gente, olha aqui, um rosário, ah não, está matada a charada, não vou nem estar moendo muito aí pessoal, não adianta, está incomodando quem está quietinho, dormindo, olha ó minha gente, misericórdia, aqui ó outro, olha rapaz, outro rosário, minha gente do céu, olha que coisa linda, esse aqui ó, um rosário pequenininho, é uma dezena, uma dezena, você sabe o que que é Rodrigo, o que que é a dezena, dez né, é dez pai nosso, é pra cerca, não dá dez, dá com as continhas ali, olha pessoal, olha rapaz, vamos depois, vamos estar mostrando tudo junto, um cheiro no bolso aqui, que leva pra cá, fazemos um cenário, trazemos de volta aqui né, no lugar dele, né Rodrigo, é, ó pessoal, veja aqui a marrequinha, a mãezinha quebrou, estava quebrada aqui, onde ele tinha que colocar esse negócio aqui, tinha lá, estava debaixo, não tem mais coisa, não apitou, agora vamos, vamos nesse aqui ó, vai mostrando pessoal, pega só aqui ó, eu tinha um na mata aqui ó, o que que é isso ó, misericórdia, vou só arrapar um pouquinho aí, vou parar de colocar aqui ó, um negócio, deve ser alguma lembrancinha né, pode sim, porque nós não podemos cavucar, é minha gente, vou só tirar um negócio que tá aparecendo aqui, vou parar de cavucar aqui ó, tá bom pessoal, aí ó, o que será que é isso, oi, Rodrigo, não tem alguma ideia, meu piado, ó pessoal, eu na minha opinião, eu não vou nem limpar bem, eu já vi aqui, esse aqui é pra ser um tipo de um catiçal, aonde o pessoal vinha e colocava vela, e queimava um vela aqui, só pode ver que tá meio escurinho lá dentro né, Rodrigo, minha gente, é, vou deixar, nós vamos dar mais uma busca, porque só por cima aqui, nós vamos tampar ali, que é só um buraquinho pequenininho, nós fizemos pra tirar isso aqui ó, e o Tião não vai colocar mais, beleza pessoal, vamos lá, é, passou o deitante, né, ah, ah, é, não, mas eu não vou cavucar mais, mas vou passar o aparelho aqui, eu fiquei invocado nesse tronco aí, no tronco, ah, esse aqui, ué, ó, minha gente, eu, não vou cavucar mais ali com você, vou desligar o aparelho, sabe, eu sabia que me deu um, um negócio ruim, cara, não vou cavucar mais, pessoal, vamos descer aqui, fazendo detectorismo pra cá, e se não der nada, a gente vai tá passando pra vocês aí, pessoal, vai aqui ó, vamos desbrigar aqui não, vamos deixar quieto, não vamos mexer aqui, Rodrigo Opa, gente, que é o Guilherme, que é o Guilherme, que é o Guilherme, que é o Guilherme Peraí, não dá pra lotear não, é muito, mas tá pra ir, rapaz, ah, não, eu vou pegar aqui, velho, vai tirar, dá-lá-la, velho, meu Pai Amado, vou te contar a dívida aqui, o que? olha isso aí, você nem imagina, cara, o que é isso? meu Pai Amado, olha o buraco que tu fez, olha, mostra pra cá, logo lá, embaixo do pele parasil, no tronco do chaxim, ela deitava, pega, meu Pai Amado, velho, minha Olha só a pessoa, misericórdia, tá tudo chego, tá embolorado até, viu, é, o negócio é o seguinte, eu vou, agora eu vou parar aqui, vou descer, nosso alvijo tá ficando muito longo, e tá me vendo que tem um punho já aqui, o negócio aqui, e vou dar uma parada, beleza, que eu vou estar fechando o vídeo pra vocês e, vamos lá, então pessoal, tá aqui o nosso zachado, vem aqui Belinha, suba no teu cenário aqui ó, Belinha, no teu cenário aqui ó, Belinha, aqui ó, aí, senta lá no teu cenário, ela vai sentar errada, essa menininha do papai, aí, aí senta aí Belinha, aí, aí, olhando pro pessoal lá, minha gente, olha aqui ó, o que nós encontramos aí, o Tião da Mata me deu uma, deu um pause aí com o dia da turma, a gente vai parar, é, fechando esse vídeo pra vocês virem, já tá bastante longo já, mostrar o que nós encontramos aí, falar um pouco, disso aqui minha gente, comente lá também ó, então encontrei um negocinho de não sei o que que é, não vou nem falar que ele tá, olha, ele tá quebrado aqui minha gente, ó, achei de terra, ele tá quebrado, que nem limpei ele, que nós vamos largar no lugar dele depois, isso aqui ó, supostamente podia ser um, um catiçal né, colocar velas, tá lá dentro, tá, tá pretinho lá dentro, então pode ser um catiçal, não tem nenhuma marca aqui, mas com certeza, e... pessoal, eu fiquei impressionado, olha aqui ó, eu coloquei as outras, as outras, o Rosário, eu coloquei tudo aqui, aproveitei o embalo, e a gente colocou, colocou aqui no, 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 no pescocinho do santo aqui, dá uma olhada aí minha gente, veja que coisa misteriosa minha gente, o local também aqui é bem misterioso, aqui faz muitos anos que não, não mora ninguém mais, ficou aí abandonado, e, como vocês verem aí o cenário aqui, eu comecei a mostrar pra vocês, desde lá de baixo, lá mostrando, mostrando ó, esse sinal, esse sinal, de repente achamos um Rosário ali, que tá aqui, aí depois achamos mais, uma pelota de, de corrente Rosário, lá no Pátio, onde nós mostramos pra vocês, e agora, por final, eu já tava assustado ali ó, por final, nós encontramos, essa imagem, então eu vou parar agora, fica aí minha gente, os comentários de cada um de vocês, pessoal, comente lá, se inscreve no canal lá, pessoal, que cada vez o Tião da Mata tá buscando mais, buscando mais, e quem vai deixar o Tião Rodrigo e Belinha melhor ainda, é o público, porque se o público, a pegar, assistir o nosso vídeo, do começo ao fim, não pular o vídeo, não custa, porque eles não vão gastar, ninguém vai gastar nada com isso, vão se divertir, vão passar o tempo ali, distrair, distrair, às vezes até do depressão, de repente, porque acontece isso, muitas pessoas, estão com depressão ali, colocam um vídeo lá pra assistir, se gostar, do Tião da Mata, primeiro lugar, né, e assiste lá o Tião da Mata, Jack Charles, Jinho, Jack, o Jack Charles Jr., e vai assim por diante, é uma família minha gente, e vocês vão assistindo lá, e dando seus likes lá, ajudando nós, pessoal, não é fácil, não é fácil mesmo essa luta nossa aqui, ó, pra entrar, a gente tem que tá pedindo ordem, pra ir em algum local, muitas vezes o pessoal xinga a gente, porque não é fácil, mas é isso aí minha gente, eu quero que vocês fiquem aí com esse belo cenário, e até o próximo vídeo, vídeo, assim se Deus nos permitir, nós estamos aí na luta, e a nossa Belinha também, né Belinha, dá uma passadinha aqui nas parasitas, aquilo que eu queria mostrar pra eles também, ó, minha gente, é tudo nos troncos, minha gente, então esses troncos aí podem ser algum relato, não sei, fica aí nos comentários, até o próximo vídeo. E aí